A polícia de Areado apreendeu 85 pinos de cocaína que estava escondido dentro de uma sacola. Deve aonde? Já está na tela aí, né? Dentro do cemitério. Coitadinho, nem os mortos têm seus cinco. Põe no ar. A polícia militar de Areado foi acionada por populares de que em uma casa havia uma quantidade grande de drogas e que o local era conhecido por ser ponto de tráfico na cidade. Chegando até a residência, os militares encontraram em cima de um sofá, que fica ali na sala, um celular e uma sacolinha com 27 buchas de maconha. Os policiais militares viram um menor de idade saindo do cemitério. A cena chamou a atenção da equipe que decidiu entrar no local para ver o que ele poderia ter escondido. Entre os túmulos, acredite só, havia uma sacolinha plástica com 85 pinos de cocaína e 22 pedras de crack. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia, assim como menor de idade. Muito bem, está aí. O Guto, dentro do cemitério, é demais.